Beleza, meu nome é Maurício, eu sou diretor junto com o João, da Ponto 25, o João está ali atrás da câmera, e nesse começo de ano, através de uma pessoa, chegou para a gente a proposta de fazer um canal no YouTube, falando sobre espírito, esse tipo de coisa, e a gente ficou curioso e queria conhecer a situação. O Maurício comprou essa casa de sua família há cerca de quatro meses. Desde então ele busca reformá-la, mas a reforma não anda. A gente conheceu o Rodrigo, passou por algumas situações que já mudaram um pouco a nossa cabeça, e contei para ele a situação da minha casa, que eu acabei de adquirir, e a gente veio aqui ver o que acontece. E agora a gente vai conhecer o Maurício, a casa dele e os problemas que ele vem enfrentando com o que poderia estar influenciando na casa e na vida pessoal dele. Certo, senhor Maurício? Certo, Rodrigão. Beleza? Bom? Por favor. A casa está em reforma. O que realmente está envolto a sua casa, o que é seu, o que é dos outros, e como tirar essas energias ruins. E eu sempre falo, tome cuidado como você vai se comunicar com entidades, ou espíritos, ou energias, e como você vai tentar vê-los, senti-los, ou mesmo negociar para que eles saiam da sua casa. Tem pessoas que falam com os espíritos com o intuito de ó, cansa aí, vai embora da minha casa. E isso é um cuidado que nós temos que tomar. Ok? Então a gente vai dar uma olhada na sua casa, e vamos ver as manifestações que possam vir a ocorrer. Quais são os cômodos, onde eles estão. E vamos usar essa brincadeira desse cara que criou esse aplicativo só para demonstrar se realmente funciona ou não. Já na primeira caminhada pela casa, nos deparamos com o espírito de uma senhora na cozinha. Foi uma oportunidade para testarmos um aplicativo de celular. Apontamos para onde tal entidade estava, buscando comprovar sua presença. O aplicativo funciona tentando identificar vibrações ou mesmo energias se manifestando por meio de um som. Eu senti, e o aplicativo também percebeu, que existe uma possível manifestação aqui nessa cozinha. Com a palma da mão, você vai tocar nessa manifestação. Você vai, pouco a pouco, bem devagar, tentar sentir essa energia. Se você sentir o seu corpo balançando forte ou um formigamento na palma da mão ou alguma coisa estranha na palma da mão, um aquecimento, você para. Fecha os seus olhos, respira e concentra-se. O Maurício não imaginava, mas o espírito que ele estava tocando era de sua falecida avó. Sinto um calor. Um calor. Sua mão diz que existe alguma coisa aí. Só sinto uma barreira, mas não parece, na minha cabeça, não parece nada muito alto. Tá, exatamente. Relaxa, fique... Sinto que se eu tivesse de olho aberto, ela estaria dessa altura para baixo. Ela é um pouco menor que você de altura, tá? É uma senhora. Ok. Ela está com a mão no seu ombro e vai descer para o seu peito. É uma senhora de idade. Você está sentindo mais alguma coisa? Sentindo a perna, alguma coisa formigando na perna. Uhum. E o corpo balançando? Não tinha para que ser... Balançando mais o corpo dele. O corpo dele reage. O corpo dele está dizendo que parece que tem alguma coisa aí e que é para ele se afastar. É normal. É como se fosse uma reação do corpo dizendo, opa, tem alguma coisa aqui. Pode se afastar. Abaixa um pouco a mão, relaxa. Tá? Sua avó fica na cozinha. Seu tio não está aqui agora. Mas a gente vai possivelmente atrair a energia. Aquele quarto é muito mais claro. É curioso. Eu não sei se foi um quarto que virou uma sala ou alguma coisa assim com o passar do tempo porque as pessoas gostavam mais de frequentar aquele ambiente. Vocês estão gravando aqui? Estou gravando. Aquilo era um quarto e virou uma sala de jantar depois. Então nós vamos fazer essa limpeza do ambiente. Eu vou retirar todas essas energias ruins. Vou fazer com que as energias boas voltem a fluir na sua casa para que você consiga completar essa sua obra. e ao final eu vou voltar aqui e nós vamos ver toda essa energia o que que resultou dentro da sua casa. A questão é o que que pode aparecer? Mas eu não vou me atentar a conversar com eles. Até porque não é esse intuito. A gente não vai fazer um talk show com os mortos. É só realmente te ajudar nesse processo de limpar a sua casa. O som ensurdecedor que você está escutando é de um sino tibetano chamado Tyncha utilizado em rituais de exorcismos. O intuito é fazer com que todas as entidades se manifestem aos nossos olhos. Eu vou apontar e você vai usar ele para demonstrar se tem ou não tem. Ok? Ele está um pouco para frente da cachorra. Eles estão todos aqui em volta. Ele é grande. Já pegou. O menino está no quarto. Está na porta à esquerda. Se você virar ele está aí. Ele está aí. Dá um passo para frente e você vai pegar ele. Mais um pouco para frente. Vai andando. Ele está andando entre a porta e o móvel à esquerda. Ele está na porta. Olha a distância. Você está a um metro e meio dele. Está pegando aqui na porta. E ele está muito puto. Cara, vem para cá. Vem para cá. Se você entrar nesse quarto aqui à esquerda você vai sentir um também lá no canto perto da janela. lá no canto. Ele não pegou. Deixa eu ver o que ele vai lá. Não dá a troca esse negocinho, cara. Você está bem? Como é que é? Eles estão segurando você. Estão florescidos. Olha lá. Pegou. É o tio dele. Caralho. Olha, velho. Está sentindo? Chega, mano. Deixa eu desligar esse negócio. O processo de retirada dos espíritos e de energias ruins torna-se simples aos que assistem. Mas é mais complexo do que imaginam. Quando a gente faz esse processo de limpeza ele está sob os auspícios de figuras do bem. Então elas se manifestam aqui. Então tem gente que descreve por exemplo eu vi flechas brancos passando. O processo em si o que vocês viram nada mais é do que a minha simples movimentação das mãos. Eu utilizei artifícios para destruir essa energia e ela não volta. Todos esses seus parentes ou essas energias ruins elas foram destruídas. Destruídas. Uma parte foi evoluída ou seja, foi resgatada e a outra parte da energia ruim foi destruída. Então assim, deixar bem claro diferente da igreja católica que adora alimentar esses demônios esses espíritos sua casa está limpa. Ok? Então andem pela casa. Vai lá. Esse é meu convite. não tem mais a resistência dele. Você pode tocar aqui e não tem nada. Obrigado. Cima de tudo. Obrigadão. Agora vamos para a próxima. Para aquelas pessoas que não acreditam ou desconfiam ou acham que isso aqui foi uma armação fica aqui o nosso convite. Então vocês podem mandar e-mail ou colocar certos depoimentos dizendo olha, vem na minha casa que eu acho que tem alguma coisa. E vai ser um enorme prazer a gente levar a nossa equipe para vocês verificarem o que realmente tem dentro da casa de vocês. E lembrando o que nós fizemos aqui não façam na casa de vocês sem o conhecimento sem sabedoria sem um profissional ou seja uma pessoa qualificada que possa esclarecer o que está acontecendo dentro da casa de vocês. Não comprem uma tincha e saiam tocando na casa de vocês porque vai dar meleca. Então lembrem-se espiritualidade ou religião é uma coisa fantástica mas não se aventurem em campos que vocês desconheçam. Não brinquem com fenômenos que vocês desconheçam. Isso pode custar problemas de saúde pode levá-los a adoecer pode gerar problemas para a família toda. Então sempre procurem pessoas que saibam o que estão fazendo e tenham controle da situação. Se quiser fazer alguma coisa manda para a gente. Ok? Então é isso. Beleza. Obrigadão.